As novas instalações é acima de tudo para podermos proporcionar e possibilitar melhores serviços. Tentamos melhorar a parte da logística e tentamos acima de tudo criar espaço face às necessidades do mercado e dos nossos clientes e das pessoas que nos procuram. Termos mais linhas, mais marcas, mais stock em quantidade e em largura e abrangência de gama. Uma das nossas preocupações foi criar melhores condições para os nossos funcionários, mais espaço, estocagem, prateleira, marcas. Em termos de logística, criamos um espaço com, não é o dobro, o triplo do tamanho, mais rápido para quem nos procura, mais rápido para a parte de toda a logística do transporte, receção e vídeo-material, mais mesas, estamos mais preparados em termos de espaço e também para crescerem em volume de estoque, essencialmente isso. Os 20 anos, acho que é uma consequência disso, as coisas andaram todas depressa demais, o tempo não para, ainda foi ontem que tivemos a limpar o pó às primeiras pateleiras, era um menino a ajudar os meus pais. Realmente os nossos clientes têm-nos abençoado com a sua preferência e com a sua confiança e nós tentamos estar à altura das expectativas que depositam em nós, essencialmente é isso. Como é que está a correr este ano e perspectivas para o futuro com estas novas instalações vai dar aqui um fogo novo à empresa? Querendo fugir e não conseguindo fugir a chavões, costuma ser que não é que está a vir tudo. Naturalmente nós queremos ser ambiciosos, queremos crescer, queremos evoluir, parar é morrer, não é? Mas ao mesmo tempo também com os pés bem assentos na terra, agora crescemos, vamos consolidar um bocadinho. Crescemos outro grau, consolidamos, acertamos ali aquela linha. Mas neste negócio não pode, não pode estar parado. Em 2022 acabámos com o crescimento na zona dos 13, 14%. Penso que está muito similar, também sinto que no segundo semestre há sempre margem para crescer, não só com as novas instalações. Temos que ter mais colaboradores, porque temos mais área, temos mais material, temos mais estoque. Portanto, se nos procurarem, nós penso que estaremos mais preparados com mais material e penso que podemos andar na casa dos 14, 15%, é o que estamos atualmente. e no mínimo manter essa tendência até o final do ano. Seria muito positivo para uma empresa familiar e continuar a trilhar o nosso caminho igual a nós próprios.